No último dia 23, segunda-feira, a Comissão Permanente de Políticas Públicas realizou uma visita ao local dos terrenos afetados pela erosão do Arroio Cadena. As moradias atingidas pelo avanço da água são localizadas próximas à escola Dom Antônio Reis, no bairro Salgado Filho, e correm risco de desmoronamento. Dá chuva, isso aqui vem aqui em cima, o barranco já está a um metro da casa, o meu pátio aqui, só nos fundos aqui tinha 20 metros, no fundo. Eu estou agora com um metro só de terreno e cada vez vai piorando mais. Já está aparecendo a rachadura na casa, meus vizinhos também estão todos com o mesmo problema e ninguém resolve nada, já está abalando a estrutura da casa. O curso do rio foi modificado devido a um assoreamento que obstruiu a passagem original da corrente de água. Segundo o secretário municipal de meio ambiente, Antônio Carlos Lemos, uma parceria entre as secretarias do município é necessária para a realização da obra. Então o que a gente faz e o que a gente está fazendo aqui, a vontade, é de que realmente a gente busque também, além de fazer o levantamento específico de como se poderá, quem sabe, fazer voltar o arroio ao curso normal, é trabalhar com a comunidade, para pedir a ela que ela realmente ajude no sentido de que não produza resíduos sólidos que interfiram no curso natural. O próximo passo é imediatamente destacar técnicos para verificar desde esta ponte ali da Pedro Alves Cabral até a residência onde está sofrendo o maior percalço, verificar o que se pode fazer com a trajetória que está atual e as razões que determinaram as modificações desse curso que realmente está criando todo esse caso. Uma das alternativas para o problema é o desvio do curso da água. Para o secretário adjunto de Infraestrutura, Obras e Serviços, Alexandre Flores Brasil, é necessária a elaboração de um planejamento detalhando as etapas da obra. Nós precisamos primeiro saber se nós temos uma área da APP, se nós temos árvores que podem ou não ser tiradas do local, se é possível fazer esse trabalho única e exclusivamente com uma máquina de reto escavadeiro ou de escavadeira hidráulica. A obra em si é mais complexa do que você imagina. Não é só a gente dizer, vamos colocar tal equipamento. Não, não funciona assim. Nós precisamos fazer esse estudo para que a gente possa chegar à conclusão do que é necessário para que a gente possa executar a obra. Para o vereador Admar Pozzobon, presidente da Comissão Permanente de Políticas Públicas, a responsabilidade pela manutenção do arroio também é dos moradores do local. Nós precisamos ver a avaliação desses técnicos, e eu quero dizer como presidente da Comissão de Políticas Públicas, que estou satisfeito com o que ouvimos hoje. Porque desde 2009 essa enrolação, essa enrolação e ninguém fazia nada, hoje vieram dois secretários aqui, um secretário titular e outro adjunto, para tentar resolver. Se vamos resolver chegar a um denominador comum que vai solucionar todos os problemas da região, talvez não se consiga por falta de verbas. E daí a Comissão de Políticas Públicas tenha um comprometimento de ir buscar também alternativas de verbas, consultar os nossos deputados, os nossos representantes da cidade, que venha alguma verba federal para auxiliar nessa manutenção aí e melhorar a situação dos moradores aqui da Zona Norte. Obrigado. Obrigado.